Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout mais um vídeo aqui falando um pouco sobre o Charles Dubronx e também sobre este prêmio prêmio de Oscar do MMA como é conhecido aqui no Brasil o prêmio do site Fighters Only que todo ano eles acabam fazendo uma votação popular é o que a gente chama aqui de Oscar do MMA aqui no Brasil então a gente teve agora divulgada a lista de quem vai concorrer esse ano eu vou passar pra vocês aqui todas as categorias e já vou mostrando aí na tela pra vocês os indicados vou votando também por aqui, então vou colocar na tela aí pra vocês começando pela categoria ali de melhor lutador do ano a gente tem ali o Alexander Volkanovski, Charles Dubronx temos o John Ablin que é o campeão dos médios lá do Bellator temos o Isla Makachev do UFC e temos o Francis Ngannou então com certeza o meu voto aqui seria no Charles Dubronx eu não estou logado então não vou votar agora aqui mas o meu voto aqui com certeza seria no Charles Dubronx pelo ano que o brasileiro fez o Volkanovski teve um ano muito bom também o Ngannou conseguiu uma boa defesa de cinturão contra o Gannet mas passou aperto o Makachev na minha opinião teve boas vitórias porém não pegou um alto nível de competição e o Johnny Ablin conseguiu uma boa vitória em cima do Musassi roubou o cinturão do Musassi mas eu acho que o nível de competição do Bellator não chega perto ali do nível de competição do UFC então ficaria na minha opinião entre Volkanovski e Charles Dubronx eu votaria aqui no Charles Dubronx nesse prêmio temos também aqui a categoria de melhor lutadora temos ali como indicadas a Juliana Penha do UFC campeã do peso galo do UFC Cris Borg do Bellator temos ali a Kyla Harrison da PFL a Valentina Shevchenko também do UFC e a Raquel Peniton peso galo do UFC vamos aqui por eliminação na minha opinião a Raquel Peniton embora ela conseguiu algumas vitórias não tem como a gente votar nela nessa categoria Kyla Harrison tudo bem campeã da PFL e tudo mais mas eu também tiraria ela da lista eu acho que ficaria entre a Shevchenko entre a Cris Borg e entre a Juliana Penha nesse caso o nível de competição que a Cris Borg implantou na minha opinião não foi um nível de competição tão alto fez ali revanche contra a Blinken por exemplo então não foi aquele nível de competição tão alto assim a Shevchenko teve luta dura contra a Tayla Santos então acabou passando ali um perrengue quase perdeu e a Juliana Penha embora ela tenha feito somente uma luta ali foi uma vitória em cima da Amanda Nunes foi uma vitória de peso em cima de uma lutadora que vinha já com uma invencibilidade e que era considerada por muitos a melhor lutadora de todos os tempos então eu acho que essa vitória vai acabar pesando bastante aqui nessa eleição dando sequência a gente tem ali o prêmio de revelação do ano a gente tem aqui Tui Vaza, Taitui Vaza, Matheus Ganro, Molly McCann, Paddy Pimblett e Johnny Ablin então temos aqui uma categoria bem disputada tirando o Taitui Vaza que eu acho que nem deveria estar nessa lista é um cara que está há bastante tempo aí no UFC eu acho que o Matheus Ganro aqui na minha opinião e o Paddy Pimblett são os dois que eu votaria o Paddy Pimblett por tudo que ele fez, por atrair muito público um cara muito popular realmente foi uma boa surpresa no UFC mas o Matheus Ganro, cara, o que ele lutou contra o Raman Saruqian realmente é um cara que merece, é um top 10 consolidado hoje ali do UFC então o meu voto aqui seria no Matheus Ganro nessa categoria o Johnny Ablin também surpreendeu ganhando do Moussace porém, como a gente falou, o nível de competição no Bellator principalmente no peso médio, não é um nível tão alto assim dando sequência, temos ali o melhor lutador internacional do ano temos ali o Roberto Soudic, Alexander Volkanovski, Matheus Ganro, Islam Akachev e também o Hansat Maev pra mim aqui é Volkanovski, não vou nem discutir muito pra mim Volkanovski campeão absoluto ali da categoria dos penas pra mim levaria esse prêmio dando sequência ali, luta do ano luta do ano, temos Justin Gaeth contra Michael Chandler no UFC 268 temos Jiri Prochaska e Glover Teixeira no UFC 275 Hansat Maev contra Gilbert Burns no UFC 273 Brian Ortega contra Volkanovski no UFC 266 e Max Holloway contra Jair Rodrigues no UFC Vegas de número 42 na minha opinião, aquela luta assim que realmente me deixa ali na ponta da cadeira todas elas foram muito boas mas eu acho que a luta aqui do Michael Chandler com o Justin Gaeth pra mim foi a que mais me marcou de todas essas a do Glover foi legal, foi ótima foi uma luta sensacional porém a gente teve ali rounds de cada um tivemos round do Prochaska, round do Glover round do Prochaska, round do Glover no final ali o Prochaska finalizando na luta do Durinho também a gente teve um round do Shimaev depois o Durinho começou a equilibrar a luta o terceiro round foi muito bom também Brian Ortega apanhou boa parte da luta aqui pro Volkanovski tirando aquela guilhotina ali que ele acabou aplicando quase finalizou, quase venceu a luta porém saiu bem machucado Max Holloway contra Jair Rodrigues foi uma luta boa, apertada 3x2 pro Max Holloway mas eu acho que nenhuma delas teve aquela violência como foi a luta aqui do Justin Gaeth com o Michael Chandler knockdown e tal aquela pancadaria franca realmente foi um lutaço pra mim eu votaria aqui em Justin Gaeth contra Michael Chandler como luta do ano dando sequência a gente tem aqui knockout do ano os indicados ali Michael Chandler com aquele chute frontal contra o Tony Ferguson no UFC 274 Sérgio Pets com aquela cotovelada ali com o soco rodado, melhor dizendo em cima ali do Kuiji Origuchi lá no Belator temos o chute alto do Inácio Barramontes em cima ali do Roosevelt Roberts no UFC ESPN 29 temos também a cotovelada da Molly McCann pra cima ali da Luana Dredd no UFC Londres temos ali a joelhada voadora ali do Roman Faraldo em cima do Robert Tuncaste ali no Belator 271 assim, não vi todos esses knockouts confesso pra vocês que esse último aqui do Belator não vi ainda porém, os outros todos aqui eu acompanhei e deles eu votaria aqui no chute ali do Michael Chandler aquele chute em cima do Tony Ferguson foi sensacional então o meu voto seria nesse aqui dando sequência a gente tem ali finalizações do ano Prochaska contra Glover Steve Ray em cima do Anthony Pets temos ali do Oliver Winkamp em cima do Mark Leminger ali no Belator 281 temos a da Jessica Andrade em cima da Amanda Lemos e a do Charles Dubron em cima do Dustin Poirier assim, se fosse pra votar naquela que foi a mais surpreendente com certeza seria a do Prochaska em cima do Glover a luta estava perdida pro Prochaska ele foi lá e encaixou o Mata Leão conseguiu vencer o Glover se fosse aquela que eu mais vibrei com certeza foi a do Charles Dubron sobre o Dustin Poirier agora, eu acho que esse prêmio ele tem que ter algo de diferente e na minha opinião aqui esse triângulo invertido do Oliver Winkamp em cima do Mark Leminger lá no Belator 281 cara, isso aqui foi fora de série foi fenomenal foi algo muito inusitado muito diferente de você ver acontecendo então eu ficaria com essa aqui por conta da técnica porém, todas elas são realmente finalizações muito, muito interessantes virada do ano volta por cima aquele lutador que realmente deu a volta por cima a gente tem ali Clay Guida contra o Leonardo Santos que foi uma luta que o Clay Guida estava perdendo foi lá, virou a luta venceu o Leonardo Santos finalizou temos a Carly Spars uma reviravolta na carreira depois de acumular uma sequência de derrotas voltar a ser campeã da categoria como foi então, uma virada sensacional da Sparsa Sérgio Pets contra Koiji Horiguchi Pets estava perdendo a luta deu a volta por cima virou e levou o cinturão temos Aljamain Sterling dando a volta por cima depois ali de aquela lesão aquela joelhada que ele teve ali na primeira luta com o Petriã todas as críticas que ele recebeu deu a volta por cima e se tornou campeão indiscutível e também o Chris Curtis que foi um cara que chegou a sair do UFC voltou chegou agora já num momento onde conseguiu três vitórias venceu o Rodolfo Vieira perdeu recentemente por Jack Harmson teve uma virada na carreira também aqui o Chris Curtis então entre essas opções eu ficaria aqui com a Carla Sparsa pra mim Carla Sparsa era uma lutadora que se me perguntassem dois anos atrás se ela voltaria a ser campeã do UFC talvez eu falasse que a chance era muito, muito pequena próxima de zero porque eu nunca acreditei muito na Carla Sparsa e hoje ela está em posse do cinturão da categoria numa categoria que tem por exemplo Joana tem Amanda Ribas tem Amanda Lemos temos ali Mackenzie Derney temos Willy Zeng Rosinão Aayunas então você ter a Carla Sparsa que é uma lutadora de wrestling que não tem a melhor trocação do mundo e ela ser campeã dessa divisão sabendo que tem muita menina boa é a melhor categoria do MMA feminino realmente é bem surpreendente a virada dela na carreira realmente foi algo sensacional temos também aqui o prêmio de surpresa do ano ou zebra do ano vamos lá Julia Napenha Amanda Nunes aqui já está na minha opinião já está definido não vou nem passar os outros mas enfim temos ali o Mário Spudiaski em cima do Michel Martella lá no KSW o Matheus Schaeffer o Matheus Buffa em cima do Bruno Capelosa foi zebra também temos aqui o Ben Parishan em cima do Christian Edwards lá no Bellator e temos aqui a Seika Izawa em cima do Akaya Amakashi lá no Rising essa aqui eu não conheço não vi então vou deixar de lado mas entre essas aqui cara pra mim a maior surpresa do ano com certeza foi a Amanda Nunes perder pra Juliana Penha da forma que foi então não vou nem parar muito aqui nessa categoria depois a gente tem outros prêmios ali melhor organização do ano temos o árbitro do ano temos ali o Mark Goltard o Jason Herzog o Mike Beltran o Mark Smith o Kate Peterson que também tá concorrendo eu votaria aqui no Mark Goltard na minha opinião foi o melhor árbitro aí deste ano temos ali Ringer do ano vamos pular né enfim temos aqui o cara dos negócios ali Dana White Scott Coker temos ali o CEO do Cage Warriors Peter Muller lá da PFL Karen Brown da IMMAF então são as personalidades aí do ano aí tem a melhor promoção personalidade ali do ano Tchau Sone Cormier Laura Sanko John Ennick ali concorrendo ali como analistas ali do ano temos ali Michael Bisping Paul Felder Dan Hart tem vários outros prêmios aqui que a gente tem na sequência outro prêmio que na minha opinião chama muita atenção vou subir um pouquinho aqui na tela pra vocês esse prêmio aqui de melhor treinador do ano a gente tem ali o Eugênio Brennan o Eric Nixick Mike Brown Henry Hufford e Diego Lima treinador do Charles do Bronx Oliveira lembrando vocês pessoal é uma votação popular então todos vocês podem entrar aqui podem votar e eu vou pedir pra vocês deixar dois votos aqui aí os demais vocês escolhem o primeiro deles é no Diego Lima o que esse cara fez com a carreira do Charles do Bronx é brincadeira brincadeira realmente evolução do Charles do Bronx então entrem aqui façam o login votem no Diego Lima e também no do Bronx é claro cara Charles do Bronx concorrendo aqui no prêmio de melhor lutador tá aqui na tela também aparecendo aqui pra vocês junto ali com Volkanovski com Johnny Emblem com Makachev e com Inganu se o do Bronx não vencer aqui na minha opinião será sacanagem porque ele foi na minha opinião sim o melhor lutador do ano tá ali pau a pau com o Volkanovski que mandou muito bem mas se ele perder por exemplo aqui pro Makachev pro Inganu ou pro Johnny Emblem na minha opinião não será justo então vão até o site eu vou deixar aqui embaixo o link votem no Charles do Bronx e votem aqui no Diego Lima tá bom? comenta aqui embaixo qual desses realmente merece? deixa o like pra ajudar o nosso trabalho se inscreve canal Nocaut2 aqui no cantinho vão lá e sigam a gente também por lá tá bom? grande abraço a todos até a próxima tchau tchau e foi Música Música